Oi gente, sou o Reinaldo Weissmann, né? Pra quem me conhece sabe que eu trabalhei 14 anos no Maurício de Souza, fazendo todas as histórias em quadrinhos, os filmes, os longa-metragens, né? As aventuras do Turma da Mônica, Princesa e o Robô, foi muito divertido. E depois fiquei 27 anos com a Xuxa na Globo, onde eu fiz todos os cenários, cenário espacial, dengue, praga, moderninho, né? Tudo isso, tudo isso, o moderninho era eu. Essa coisa, né? Que eram as histórias em quadrinhos, a Turma da Xuxa, o Mechandage e tudo mais. Aí estamos na época atual e eu pensei, por que não mostrar pra todo mundo as artes que eu fiz nesses anos todos e a grande sacada? Aproveitando que muita gente, mas muita gente mesmo, fez curso de desenhos, então aí tem milhares de pessoas sabendo desenhar, mas o que vai fazer de desenho? Aí eu saquei o negócio. Eu vou mostrar o porro do gato pra essas pessoas. E que é como criar histórias em quadrinhos, como criar tirinhas, como criar uma graphic novel em quadrinhos, tudo isso, eu vou ensinar tudo isso pra vocês. Só que tinha um grande problema. Pra mostrar primeiro todas as minhas artes, todos os meus desenhos, todas as minhas artes aerografadas, os produtos e tudo que eu fiz pra ela, eu tinha que achar aonde eles estavam. E esse era o grande problema. Não foi fácil, não. Bom, vamos resumir isso aí rapidinho no filme aqui. Atenção, eu vou mudar pra cá, sim, pra criar um balãozinho aqui do meu lado. Olha o balão! É dentro desse balão que vai acontecer a nossa historinha do que aconteceu, pra vocês relembrarem o que aconteceu. É o seguinte, eu tive a minha primeira ideia aqui na minha casa. Me vesti de aventureiro pra ir à caça dos desenhos perdidos. Pedi ajuda pra minha mulher, Luciene, pra chegar até o galpão, aonde provavelmente estavam todas essas artes desses quase 27 anos, 30 anos de desenho. Aí, chegando lá, consegui abrir o galpão. Entramos no galpão, que não era aberto há anos, morcegos, ratos e muito popa, tudo quanto é lado, tornando o lugar assustador. Escuto um terrível barulho e minha mulher grita. Encontro minhas pastas e saímos de lá rapidinho. E aqui estamos nós, voltando. Vamos voltar aqui. E aqui estamos nós. Agora, pra vocês, eu vou fazer em partes isso daí, porque são muitas artes, né? Está tudo aqui comigo. Eu vou começar a mostrar pra vocês, primeiro, como são as artes, como que eu criei as artes, pra que elas foram criadas. Vou explicando pra vocês começarem a conhecer a técnica de se criar um merchandising, se criar uma caixa de brinquedos. E parece fácil, né? Ah, pega o brinquedo, bota dentro, coloca a foto do artista. Mas, né, 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 né. O buraco é mais embaixo. Primeiro você tem que ter a ideia, uma sacada, ligar, conhecer o artista, conhecer a sua filosofia. O que criar pra não ser comum, atrair a atenção do consumidor. Tudo isso eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos começar a nossa mostragem dos produtos. Isso daqui, gente, é coisa rara. Eu tenho, assim, os produtos da Xuxa de 30 anos atrás. Até eu tô pensando, eu vou fingir que eu tô falando com a produção. O que que é a produção? Ah, tá aqui. Ah, sim, 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 tá. Sim, 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 sim. Estou me dizendo que talvez eu faça um leilão desse material todo que eu vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Os fãs da Xuxa, do Maurício, vão gostar. Vou mostrar, fazer um desfile de material. Primeiro, olha só. Primeiro, o que que é? Isso daqui era fã da Xuxa e pula-pula da Xuxa. Olha como eu estava. O dengue, o praga, o Xuxo, o moderninho, que era eu. Aqui, isso daqui é assim. A gráfica produz esse material, que é um cartonado, que recebe os cortes, aí transforma numa caixa. Isso é a arte final da caixa. A mesma coisa. Olha só, as ilustrações. Isso daqui foi criado a nave espacial da Xuxa, que eu criei. Aqui a Xuxa, junto comigo, a gente pintava, pintou, foi muito legal. Isso daqui é um produto que eu vou descobrir depois que quer, que é muito material. Olha a sandália da Xuxa. Olha só. Porque é o seguinte, eu tinha uma foto dela. A foto dela assim. E como usar ela num produto. Aí que vai começar a criação de vocês. Você tem um layout, você tem um espaço de corte da caixa, as laterais. Então você vai saber que a parte principal frontal é a foto da Xuxa. Mas como o casal, o que escrever, para causar o layout, chamar a atenção para a Xuxa, para o nome do produto, a assinatura dela. Então foi isso daqui, por exemplo, que eu fiz. Está vendo? Aqui eu coloquei o nome dela. Aproveitei que ela não tinha essa parte do corpo dela. Coloquei isso daqui para tampar. Coloquei a cabeça, claro, coloquei o nome do produto. Ela assinou aqui. E o layout está feito. A distribuição da arte é muito importante para chamar a atenção. Olha só. O que é isso daqui? Esse produto aqui foi lançado lá na Argentina. Oi, Luan, você está parecido aqui? Vem cá, vem cá, rapidinho. Vem cá. Esse aqui é meu filho. Você está aqui. Dá um voo para a galera. Oi, sem camisa. Olha, para lá, Luan. Faz um pouquinho para lá, por favor. Isso, muito bem. Então olha só o que está escrito aqui. Na época do politicamente correto, aqui está escrito. Dengue ou Maricom? Olha, se hoje em dia não ia poder. E eu ia cortar a minha cabeça de colocar isso. Olha que desenho bonitinho. Aqui está Xuxa, com o moderninho, com o eu. Olha que chique, né? Eu tinha novamente a foto da Xuxa e distribuí com o personagem Dengue, ocupando esse espaço moderninho aqui para um produto que é... Ela é melhor para recorte de cabelo, tá? Dá para a gente ir, ó. Que chique, né? Tudo original, gente. Isso aqui, olha que legal. Tudo original. Isso daqui, novamente, olé! Xuxa! Todas essas artes que estão aí, eu vou explicar. Vou mostrar para vocês como que elas são produzidas. Não tinha computador e eu gostava muito de fazer aerografado. Olha que legal! O que é aerografado? Aerografado é isso daqui. É um aparelho, esse que vocês usam para pintar carro, com compressor. Só que ele é desse tamanho. Ligado ao compressor, onde eu coloco tinta. Essa tinta é muito delicada. Eu vou pintando pedacinho por pedacinho, aerógrafo. Pintando, assim, artes que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é feito. Vou mostrar mais alguns produtos interessantes. Olha só, o que é isso daqui? Mais um produto da Xuxa. Bem, eu vou usar. Olha só! Tudo aerografado. Não tinha computador, não tinha Photoshop. Era tudo isso. Era uma arte que eu demorava assim um dia, dois dias para fazer. Era bastante complicado. Hoje com Photoshop é rapidinho. Mas esse aqui, vou mostrar. Fez muito sucesso na época um produto dela, a bota da Xuxa. Quem tem uns 30, 40 anos, 50 anos, vai se lembrar disso. Que era isso daqui. Olha só! Chegou! Botuxa! A botinha da Xuxa. Olha só que legal! Então ela tinha essa foto com a bota dela. O que eu coloquei? O Praga subindo na perna dela. O logotipo, o que é a criação? Qual o diferencial da Xuxa? Que não era só letra, não. Eu transformava em arte. Por exemplo, a letra T era a bota dela. Está vendo? Olha só! A letra T de Botuxa. A gente criava junto os nomes. Toda criação é válida. Temos aqui. E aqui, olha quem chegou. Por exemplo, eu pedia para a Xuxa. Xuxa, faz a pose assim. Faz a pose assim. Faz a pose assim. Aí eu colocava aqui em cima os produtos. Distribuía o logotipo dela. Distribuía e criava. E pintava, fazia a orografia. A arte e a orografia. Ia para a gráfica. Na gráfica se juntava a foto com a arte. E aí saía, mas se vocês verem, vocês vão ver o detalhamento com a foto dela. Com a mão assim, eu coloquei balunzinhos para charmosa. Só podia ser da Xuxa, botinha charmosa. Oh, que chique, né? Isso daqui, olha. Estou pensando, não sei se eu vou fazer, mas eu vou fazer um leilão de todo esse material. Acho que não é justo ficar com um material que dá muitos fãs dela, quem gosta dela, quem gosta de desenho. Até como exemplo de como se faz a arte final, essas coisas todas. E olha isso daqui. Cadernos. Olha, novamente, a Xuxa tira com a diapose. E eu colocava os desenhos tudo orografado. Olha só, quantos cadernos. Olha quantos cadernos. Vários cadernos. Vários cadernos. Técnicas. E eu vou ensinar a vocês como criar isso mais para frente. Por enquanto, eu estou só mostrando um bate-papo entre nós. Para vocês conhecerem algumas artes. Olha. Ecologicamente correto, né? Contra a serra elétrica e ela protegendo as árvores. A gente ali, a Xuxa é assim mesmo. Ela protege, protegia mesmo. É a favor do bem. Essa arte, eu me lembro que foi muito legal. Ela dando um nó numa chaminé. Tá vendo? A capa de caderno da Xuxa. A capa de caderno da Xuxa. A capa de caderno da Xuxa. Andando lá, acabando com a fumaça tóxica. Tudo arte aerografada. Porque naquele tempo, era muito difícil você colocar desenho com a foto. Essa junção. Tanto que eu fui o primeiro no Brasil a fazer uma história em quadrinho, no Maurício de Souza, onde se unia uma pessoa com a história em quadrinho. Eu fiz com a Rosana. Era uma historinha que eu e ela estávamos passeando no parque. E aí, junto com o Bidu, aí apareceu um monstrinho. Não sei o quê. Eu vou tentar achar essa história em quadrinho e vou mostrar para vocês. Temos mais cadernos. Cadernos educativos. Olha só. Tudo com artes aerografadas. Olha só. Caderno de caligrafia, gente. Da Xuxa. Que eu fiz. Olha só que legal. Então ela tirava foto linda, maravilhosa. E eu fazia em cima, eu fazia toda a junção do desenho com ela. Linguagem. Caderno de linguagem. Olha. A Xuxa era muito séria nesse negócio de educação. Muito séria. Mas olha quantos personagens. Tudo aerografado. Artes. Ó. Pode ser que eu faça realmente um leilão, viu? Esse material é antes que estrague naquele galpão tenebroso. Então acho que eu vou fazer. Olha só. Mais cadernos. Que show, né? Novamente. Mais cadernos. Olha quanta coisa. Olha que chique. Cadernos. Não tinha computador. Era no começo quando eu tinha que fazer computador. Mas era tudo manual. Não tem dessa história, não. Os CDs da Xuxa. Na Espanha. O Bery. Esse daqui é o Bery. Era o coreógrafo da Xuxa. Gente boa, viu? Amigo meu. Amiguíssimo meu. Olha os encartes dos CDs. DVDs. DVDs da Xuxa. Luz no meu caminho. É um DVDs que saiu dela. Mais uma capa. Várias capas dela. Parte interna com as letras. Isso facilita. Ela, por ser bonita, facilita. Ava muito o meu trabalho, claro, né? Porque era só adornar ela. Em várias coisas. E aqui, ó. Olha aqui no canto. Tá vendo aqui? Ela aprovava todas as minhas artes. Ela via tudo. Então, ela falou. Reinaldo, corrige o dengue. Coloca ele de braço aberto. Corrige a cor da minha pele. Corrige a cor dos meus olhos. O recorte, tá? Melhora esse recorte. Então, todos, todo o meu trabalho, todo o meu trabalho, tinha que ter o ok dela. Ela via tudo. Ela via junto comigo. E? Quem é esse daqui? É a minha época de roqueiro. Eu tinha uma banda chamada Banda Zeus. Que doido, né? E eu cantava de blazer sem calça. Olha que coisa. Tudo bem. Faz parte. Juventude. É doido. Vamos achar mais alguma coisa. Aqui a botinha charmosa. Aqui a caixa da botinha charmosa. A arte inteira dela, né? Que depois a gráfica corta. Faz milhares dessas caixas. Tudo com o ok da Xuxa. Isso daqui, eu vou mostrar pra vocês agora. A parte inteira de um produto que é sensacional da Xuxa. Não dá a Xuxa fazer o programa de televisão dela, não. Mas ela tem um dicionário da Xuxa. Esse dicionário não tinha um erro de português. Vocês sabiam que o nosso dicionário, quando era livro, ele tinha vários erros de português? O da Xuxa não tinha nenhum erro de português. E era inglês e francês. Português, inglês e francês. Eu tô pensando também em pegar esse dicionário, vou falar com a editora, e vou relançar ele em e-book. Que pras crianças vai ser sensacional, porque vai aprender português, vai tirar suas dúvidas, e vai aprender inglês e francês ao mesmo tempo. E nele que eu fiz, foram mais de 400 ilustrações. É um super dicionário, super ilustrado, me deu o trabalho no cão. Então, tinha lá a palavra camelo, tinha o desenho meu, do camelo, sempre com humor. Todos os desenhos, que é importantíssimo, o humor é muito importante pra chamar a atenção. Então, você vai criar alguma coisa? Você vai, na verdade, vou te contar um segredo. São vários gatinhos que vocês usam para a criação. Isso eu vou explicar mais tarde, isso vai ficar pra depois. É uma outra fase. Por enquanto, eu só tô mostrando elementos que eu desenhei, criei, pintei, ia na gráfica, acompanhava o processo. A Xuxa provava, reprovava, mandava voltar. Isso daqui é o encarte do dicionário, onde eu peguei as paquitas, que eram poucas na época. Coloquei o dengue, o praga, os personagens que eu criei. Uma curiosidade, que o dengue era um cara com grande, alto e comprido. Então, a Xuxa pediu, ó, Rinaldo, eu tenho esse rapaz alto e comprido. Cria um personagem pra ele. Aí você se adapta. A criação, o que eu fiz? Ele era alto e comprido, magro. O que eu fiz? Como ele era alto, coloquei várias mãos dele. Olha só. Ele tinha seis mãos, porque ele era alto, eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis do outro lado. E o praga? O praga era um anãozinho, ele era tortinho, corcunda, tudo tortinho. Pra proteger ele, eu fiz ele virar uma tartaruga. Virar uma tartaruga porque o casco era todo de espuma. Se ele caísse, não se machucava. Ele tinha luva, capacete pra se cair também, não se machucar a cabeça dele. E foi isso que eu criei. Aqui, vamos mostrar mais? Vamos mostrar mais? Olha o que eu encontrei aqui. Olha o que eu encontrei aqui. Isso daqui é muito legal. Isso é uma raridade. Isso. Eu fiz um álbum de figurinhas da Xuxa. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou mostrar pra vocês o álbum de figurinhas que eu criei. O que eu ia colocar de conteúdo nesse álbum de figurinhas? Primeiro, meus amigos. Eu ensino figurinha. Eu era uma figurinha. My Boy era uma figurinha. A Angela, irmã da Malene, era uma figurinha. A Malene virou figurinha. O Xuxa, o cachorro, o papagaio. Eu peguei todo mundo da turma da Xuxa e virou figurinha. Mas como ser diferente de um álbum de figurinha tradicional? Eu tinha que criar alguma coisa diferente. O que eu fiz? Uma maleta. Na verdade, é um álbum de figurinhas? Um livro? Na verdade, é um livro. Só que eu peguei, coloquei jeans, fiz a arte, pra virar uma maletinha que as crianças levavam. Era uma briga, cara. Era uma briga pra comprar figurinha, pra completar. Foi muito sucesso. E vou mostrar pra vocês algumas artes dessas figurinhas. Olha, tchan, 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 tchan. Olha que legal, olha. Adivinha onde eu tô? Adivinha onde eu tô? Pode ver? Reinaldo. Tem o Moderninho. É? O que mais? Tá aqui. Deixa eu ver. My Boy, My Boy, aqui, ó. My Boy era o sonoplasto da gente. Isso daqui são todas as figurinhas que iam dentro deste álbum. Olha que diferente. Você crie sempre uma coisa diferente. Que a grande sacada é você sair do lugar comum. Você vai pensando, vai repensando. Depois eu vou ensinar como criar isso pra vocês. Vocês profissionais que estão aprendendo publicidade, propaganda. Hoje, com a tecnologia em mãos de computadores, essas coisas é muito mais fácil. Mas você, pra criar, é outra história. Como usar os gatilhos da criação, todas essas coisas. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante de gente pra mostrar. Tá, mas... Cadê a Ângela? Olha os países, o Praga. Ah, é muito legal, né? A Marlene, a Marlene aqui, diz costas. Ela não gostava de aparecer. Então eu tive que colocar a de costas. Segue, né? O que mandam, né? Olha, que legal. Xuxa, tira a pose tocando instrumento. Não tinha o instrumento. Então ela fazia tocando uma guitarra. Aí eu coloquei uma guitarra na mão dela, aerografada. Finge que tá tocando piano. Aí eu coloquei, tocando piano. Finge que tá no sax. Aí eu encaixava o desenho do sax. Finge que tá na bateria. Aí eu fazia a bateria toda aerografada, sombra, tudo isso aí. E o público, as paquitas, todo mundo aqui embaixo. Isso daqui foi a capa do Xuxa 3. Acho que vendeu mais de 3 milhões de cópia. Foi muito sucesso isso. Legal, né? Tempos passados que voltam mais. Vamos ver aqui. Posso ter que acender a luz. Luan, acende a luz pra mim. Mais capa de canela. Olha que gracinha. Ela com o Xuxo. Ela sempre gostou de cachorro, né? Eu também, também. Então, olha o Xuxa aqui, olha que legal. Xuxo todo. Ela tinha um Shar-Pei. O Shar-Pei é todo pelancudo. Acende aqui também. O Shar-Pei é um cachorro todo pelancudo. Cheio de dobrinha. Aí eu fiz o Xuxo, assim. Olha como ela, cheio de dobrinha. Tá vendo? Aqui. Todo cheio de dobrinha, gordinho. O outro também, Luan. Tô pedindo pro meu filho acender a luz aqui. Opa, isso daqui, olha lá. Vamos mostrar mais. A botucha. Daqui a pouco, olha lá. O baixo tá escurecendo. Daqui a pouco, vocês vão estrear não, mas vai escurecer. Eu vou acender as luzes aqui. Mas, por enquanto, dá. Ó, o que eu encontrei aqui? O Marte. Como vender um bichinho de pelúcia? Hã? É só colocar a foto do bichinho de pelúcia? Do nome? O que foi? Não, não, não. Vocês têm que ser diferentes. Ousem. Não tenham medo de criar. Olha aqui. O Chico Menega. Uma arte aerografada. Do macaquinho de pelúcia. Como que eu fiz pra vender isso? O próprio... Eu dei movimento no Chico Menega. Olha que legal. Mexendo aqui, o Chico Menega mudava de expressão. Uma coisa simples. Tá triste, Chico? Chico? Aí fica sorrindo. Olha que chique. Aí, Chico Menega. Cadê ele? Vamos mostrar aí. E abria. Olha que legal. Abria. Aparecia ele, o Chico Menega, com a Xuxa. Dando beijinho nela. Olha, tudo aerografado, gente. Tudo aerografado. Demorava muito tempo pra fazer isso. O Chamego da Xuxa. Olha. Olha o Chico Menega aqui. Tudo isso pra vender um bichinho de pelúcia. É, outros tempos, né? Fiz muito sucesso. Tabacou. Era a empresa de tapetes que fazia isso. Pratos da Xuxa. Ele arredondo assim, assim, porque colocava isso no centro do prato. Copos, canecas, tudo isso daqui. Estranho. Vamos ver. Olha. Vou mostrar pra vocês o encarte de um dos encarte dela. Olha que legal. Eu fiz centenas de flores, aproveitando que ela tava com flor. O que eu vou colocar no encarte? Mais flores. Olha, cheio de flores. Legal, né? Original, gente. Legal, né? E aqui no cantinho, o ok dela. Tá vendo? Aqui. Ok. Xuxa. Ela aprovava. Ela dava moreta, não. Não dava moreta, não. Jogo da memória da Xuxa. Olha que legal. Tudo isso pra instruir. Então, ela tinha a foto dela e eu transformava. Botava as artes, tudo aerografado. Vou mostrar os originais pra vocês também. Olha que chique. O Xuxa. Essa sessão que eu tô gravando pra vocês é curiosidade, mostrando as artes pra vocês. Como eu fazia naquela época, como eu criava e moldurava uma foto da Xuxa. Pra colocar os personagens aqui no lugar certo, dar um balanço. Porque é muito importante na criação você ter o balanço da imagem pra não ficar mais pesado do lado direito, mais pesado do lado esquerdo. E todas elas, olha aqui, ó. O ok da Xuxa. Ela aprovava tudo. Mulher que trabalha, viu? Essa mulher trabalhava. Vamos mostrar a foto do Sérgio Malandro e a Xuxa. Isso aqui foi pra Lua de Cristal. Com isso daqui, eu fiz a arte da Lua de Cristal. Do filme Lua de Cristal. Vamos mostrar mais. Olha o que vocês viram aqui. Tô dando uma pausa, tô procurando aqui as coisas pra vocês. Pra vocês verem. Chique Menegra já mostrei. Ah! Olha que bonitinho isso daqui. Olha que legal, cara. Em cima disso, eu fiz uma outra arte. A foto dela com o coelhinho bonitinho, né? Coelhinho bonitinho, né? Ela bonitinha, bonitinha, né? Aqui ela escreveu uma mensagem pra mim. Muito legal. Aqui, as capas de cadernos. Olha só que legal. Capas de cadernos. Ela chocando uma espingarda, caçadores. Vai caçar meus bichinhos. Não! Ela. Não. Na cadeira, no sol. Toda sexy, legal, né? Bonita, né? Tudo aerografado. Então, era foto, eu tinha que recortar. Tudo em volta dela. Aplicar as artes. Fazer as artes. E na gráfica, aplicá-la. Olha que bonitinho. Isso aqui é o macaquinho dela. O que eu fiz? O macaquinho. Pra esse clima com essa flor que ela tem com o cabelo. Botei um clima tropical, coqueiros, muito coco, aerografado, bananas pra macaquinha. Ficou lindo. Olha que legal. Bonitinha, né? É a capa e contra a capa, tá vendo? Isso aqui é a arte da capa. Muito legal. Mais cadernos, mais cadernos. E tudo isso, gente, todas essas artes que eu tenho aqui, talvez eu liloio. Tô pensando, tô pensando, não sei. Porque há muito tempo aqui, de repente, vai ter mais utilidade pros fãs, né? Pras pessoas que gostam dela, que nem eu. Claro que eu vou ficar com muita coisa, né? Mas algumas coisas, talvez, eu possa ler no ar. Mais pra frente. Não, não sei, não, mano. Calma, calma. O que é isso daqui? Espera, não sei o que eu estou aqui. Olha só. Isso daqui, por exemplo, era um brinquedo. De fazer sorvete, da Xuxa. Aí ela escreveu, melhorando os recortes, pra mim isso tá tudo ok. Na verdade, os recortes, o que que são? Eu tinha a foto dela, recortava toda ela, toda a silhueta, porque ela tinha um cabelinho muito difícil de recortar. Tu imagina, fiozinho por fiozinho, eu tinha que recortar pro fundo. Ficar legal, né? Aplicar outro fundo atrás dela, e depois fazer a arte dos personagens, o logotipo, o produto, tudo isso daí. Dança a linha da Xuxa, com os personagens, o Xuxo, o Moderninho, que era eu. Depois eu vou mostrar o Moderninho também pra vocês. Isso é tudo criação ali. Que nem o tênis da Xuxa, como escrever a palavra tênis, criar a palavra tênis. Como? Transforma a palavra tênis em quê? Cadastro. Ó, a criação. Se vocês forem fundo, vocês vão criando as coisas. Então, do cadastro do tênis, vinha a palavra Xuxa aqui. Ó como ficou. Tá aqui, né? Do tênis, vinha? Colou a palavra tênis. E a Xuxa segurando sua sandalinha. Legal, né? Tempos muito divertidos. Mais capas de caderno. Tá vendo? Tudo aerografado. Artes aerografadas gigantes. E eu acho que eu vou mostrar pra vocês como eram as artes. Primeiro, olha só. Uma arte pura. Era um cartão. Às vezes é chamado Schweller. E pra cada parte, por exemplo, o olho pretinho, eu tinha que cobrir todo o resto. Só abriu o preto e com o aerógrafo, pintava. Tampava o preto, fazia só em volta do olho azul, tampava todo o resto com uma película, pra não manchar. E vinha com o aerógrafo e pintava azul. Cada dobrinha dessa, cada dobrinha era uma máscara. Cada uma dessas letras era uma máscara. Imagina o trabalho. Imagina no final do trabalho. Aqui tem uma prova disso, ó. Tá vendo aqui, ó? Na bochecha dele. Uma marquinha. Isso daqui foi uma gota. Imagina, você tá finalizando o trabalho. Uma gota do aerógrafo. Cospe no teu trabalho. E mancha. Eu tenho que recortar exatamente essa parte. Eu recorto a parte do focinho. Colo outro papel por trás. Repinto só aquela parte. Era difícil. Não tinha o Ctrl Z. Olha o tamanho da arte. Isso daqui. Olha o tamanho da arte. Primeiro, vou mostrar. Eu fazia o desenho na caneta. Eu criava o que cada personagem ia fazer. Tá vendo? Então a primeira criação é o rabisco. Sinta-se solto, leve. Faça o que você quiser. Rabisco. O meu rabisco era esse. E em cima disso, aqui, ó. Com chucho, né? Olha como ficava. Do meu rabisco, olha o tamanho da arte. Pra sair, às vezes, um desse tamanho. Olha só os detalhes. Do dengue, de praga, do chucho. Lembram que cada dobrinha era uma máscara aerografado, desenhado. Isso daqui são originais. Posso até leilão lá, assim, fazer um leilão nas minhas artes. Sabia? Quem sabe? Depende se você tem saudades. Os fãs vão ser legais. Com certeza. Olha o prato. Isso aqui é uma arte que eu fiz aerografado pro prato da Xuxa. O prato de comida, né? De plástico, sim. Mas era impresso. Olha o tamanho da arte. Olha. Olha os detalhes, né? A criação. Isso tudo é criação. Como fazer, como distribuir, como fazer a sombra, o fundo, o trabalho do fundo, faz parte também da reação. Não é como fazer o acabamento. Vamos pegar... Ah, quem tá aqui? Isso daqui era a capa do um disco com outra capa do um disco. Acho que o karaokê da Xuxa, se eu não me engano. Olha só. Aqui dentro, eu fazia já o espaço pra colocar a foto dela. Legal, né? Olha. E aqui, no cantinho, o ok da Xuxa. Tudo tinha que ter ok dela. Tem jeito, né? Às vezes uma arte dessa virava uma cozinha desse tamanho. Olha isso. Olha que interessante. X. Olha um monte de X. Tudo florzinha, tudo aerografado, uma a uma. Flores aerografadas. É o seguinte. Uma vez que você saiba fazer o aerografado na vida real, você sabe brincar, você sabe desenhar, você sabe fazer o layout. Hoje em dia, com o computador, você transforma tudo isso pra dentro do computador e você faz muito mais rápido. Depois que inventaram o Ctrl Z, beleza, né? Olha a outra arte aqui. Isso daqui, uma arte, algum produto, um pula-corda, né Xuxa? Olha. Isso daqui eu uso um acetato pra proteger, né? Mas olha o tamanho. Isso daqui ia, sabe, era um cartãozinho que fica em cima de um pula-corda. Olha o tamanho da arte pra virar um negocinho desse tamanho. E pula-corda da Xuxa. Isso daqui é o cintinho da Xuxa. Olha só. Cintinho da Xuxa. O que eu vou criar? O que você criaria? Pra fazer a publicidade dos cintos, cintos da Xuxa. O que você faria? Eu vi o quê? Hã? Olha o que eu fiz. Transformei a letra em cinto. Aerografado. Tá vendo? Liga o produto ao nome. Porque sem o produto, o nome já diz o que que é. Então você olha aqui. Uma letra Xuxa. Hã? Com as letras que são cintos. Seria dos o quê? O produto é cinto. Hã? Olha o que eu tenho aqui. Tá vendo essa arte? Olha o tamanho dessa arte. É a Xuxa de Índia. O Praga. Acho que foi... Alguma coisa picou ele. Não sei. Foram... Acho que mais de 70 figurinhas dessas daqui. Deixa eu ver. Foram mais de 70. Desse tamanho. Desenhada uma a uma. Pra virar o quê? Isso daqui. Olha o tamanho da figurinha. Aquela arte daquele tamanho. Deixa eu ver se ela tá aqui. Cadê o Praga pulando? Aqui. Olha. A arte. Vou mostrar de novo. Vou mostrar de novo pra vocês. Olha aqui. Tá vendo? Essa arte aqui. Era pra ficar... Virou. Esse tamanho aqui. Olha que coisa bonitinha. Olha o tamanho. Que você cria as artes gigantes que você vai usar. Esse tamanho. O resultado é esse. Isso daqui é sobre todos os povos. Era algum brinquedo da Xuxa. E aqui, novamente, o ok dela. Ela tinha que aprovar tudo. Era rigorosa nos desenhos. Vamos mostrar. Olha aqui que eu tenho. Vocês se lembram dessa capa de caderno? A natureza, né? O lixo caindo da cachoeira. Entra no filtro e sai água limpa. O peixe todo alegre. Na mão da Xuxa. Vamos ver o tamanho. Olha o tamanho do caderno dela. Olha o tamanho da arte. Sem a Xuxa. Olha só. Toda aerografada. Tá vendo? Ó. O lixo. Cada dobrinha era uma máscara. O peixe já calculava onde vai ficar a Xuxa. Na pose da mão dela. A água caindo. O airó. Isso tudo aerografado, gente. Pintado à mão. Né? E virava isso aqui. Se lembra? Viram? A água caindo. O peixe na mão dela. Olha o tamanho da arte. Pro caderno. Esse era o caderno maior, hein? Olha só. Legal, né? Quem sabe isso não vai pra Lelão também. Quem sabe? Mas vocês estão entendendo o que é uma criação? Como você desenvolve? Você tem que entrar na mente do teu cliente, no produto. Você tem que vivenciar a mensagem. Você tem que adaptar. Criar novidade. Cria novidade. Saia do lugar comum. Olha o que eu tenho aqui. Um caderno. Era o que? Para pedagogia. Olha. Pedagógico. Caderno pedagógico. A capa do caderno pedagógico. Olha isso. O tamanho que é a arte. Né? E olha o tamanho da arte. É isso daqui? Vamos ver. Olha. Olha o tamanho da arte. Colocava isso numa prancheta. E pintava quadrinho por quadrinho. Olha só que doideira. O trabalho que dava fazendo uma arte. Já deixando espaço para a Xuxa. Olha isso. E olha o que virou. Já com a Xuxa aqui. Tá vendo? A arte desse tamanho. Trabalhoso, né? Isso, assim, é muito bom isso daí. Você tem uma vivência. Um aprendizado muito legal. Porque hoje no computador eu arrebento. Eu faço rápido. Qualquer coisa disso aí. Uma vez fazendo fora do computador. Você pega uma prática danada. Olha o tamanho da arte. Que eu tinha que fazer para colocar a Xuxa. Aqui dentro. Olha só. O Xuxo. Um beijinho. A Xuxa dando um beijinho. O Xuxo. Tá vendo? Legal, né? É divertido. Crie. Quanto mais você desenvolver. Não use a primeira ideia. Pega a sua ideia. Repaça ela. Pensa novamente sobre ela. Repensa novamente que você vai aprimorando. Você vai tornando ele muito legal. Olha isso daqui. Se lembra disso? A massa. Ela dando um nó na chaminé. O que eu fiz? Tinha só foto dela fazendo isso. Fiz a foto da chaminé. Olha o tamanho da arte. Todo aerografado. Tá vendo? Olha só. Cada telhado desse. Cada telhadinho era uma máscara. Aerografado. Tampava o telhadinho. Pintava. Tampava outro. Pintava. Cada tijolinho era uma máscara. É uma máscara. As sombras. Trouxe aqui para resultar nesse daqui. Nessa arte pronta para chuxa. O computador veio para ajudar a gente. Então é importante. Vou finalizar a primeira pasta. Eu só abri a primeira pasta de um, dois, três, quatro, cinco. São cinco pastas cheio de desenhos. De coisas que eu fiz. De artes. Aerografadas. Junção de foto. Tratamento. Tudo isso eu vou mostrar para vocês. É a hora só de mostrar o que eu criei. As coisas que eu fazia. Vambora. Vou mostrar mais. Vou abrir a próxima pasta. Aguardem. Tchau. 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 Tchau.